boa tarde galerinha boa tarde eu novamente nesse cenário maravilhoso aqui viacho cheio aqui em figueiras né que cenário lindo que cenário maravilhoso outra vez eu por cá né com mais essa gravação de novo viu tá bonito viu tá bonito cada dia que passa a chuva transformando aqui a alegria viu dos nossos agricultores agora eu vou mostrar pra vocês o riacho cheio de novo tá cheio tá bonito dois gigantes viu bonito 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 mesmo viu deu por cá o rio encheu viu a enxurrada é grande e maravilhosa aqui no nosso riacho do cedro olha aí como é que ele está aí hein o encontro dos rios muito lindo muito lindo o clima viu muito lindo o riacho do cedro eita glória a deus tá bonito viu olha aqui e encheu mais viu ele estava mais cheio quantas vezes eu sonhava com esse riacho cheio e hoje tá aí a realidade mostrando pra você aqui ó olha ele já ele já baixou mais tá vendo baixou baixando ele já baixou esse riachinho olha aí ó agora pra eu passar pra banda de lá não tem como eu passar pra banda de lá só se eu só se eu der uma nadada né mas se ela se ai é muita água é muita água descendo viu muita água mesmo viu curte aí você ao vivo vamos vamos lá pro riacho aqui já é estrada né aqui já é estrada olha olha a quantidade do volume de água olha o volume de água chegando até nós aqui olha coisas maravilhosas do cedro cheinho rapaz a enchente aqui foi foi maravilhosa viu a enchente aqui foi foi bacana mesmo viu e vocês que estão vendo aí o viacho cheio aí ó tá vendo dá pra vocês notar aí olha é bonito é bonito é bonito e aqui é mais de primeiro aqui a água é mais volutária mais porque não passava nada mais porque a gente fez um bueiro aqui aí facilitou mais né agora eu quero dizer a vocês que eu quero dar uma nadadazinha viu quero nadar aqui dá um mergulho para mostrar pra vocês o mergulho do gato viu tá fundo riacho viu tá bonito maravilhoso terra molhada olha o gado aí agora é grandeza é grandeza aí você tava no riacho aí né eu acho que eu vou dar uma atravessada nele vou dar uma atravessada mas eu não vou atravessar não vou passar mais por cá como está o riacho como está o riacho dá pra notar não dá a força da água eu acho que eu já situação eu acho que eu acho que não�도